Galera, é o seguinte, eu tenho muitas informações chocantes pra falar aqui pra vocês tudo aqui nesse vídeo. Isso mesmo, galera, filme do Minecraft com Jason Momoa ganha data de estreia. Caramba! O jogo mais vendido de todos os tempos, o Minecraft, finalmente chegará aos cinemas. O lançamento do longa que já havia sido comunicado pela Wining Bros. A mesma empresa que já fez diversos filmes como, por exemplo, o filme da Liga da Justiça. O Minecraft ganhou data de lançamento oficial para estrear. O live-action de Minecraft será lançado no dia 4 de abril de 2025. Por enquanto, poucos detalhes e informações sobre o filme foi divulgado pela Wining Bros. E já sabemos que o Jason Momoa será um dos personagens do filme em live-action de Minecraft. O mesmo Jason Momoa que já fez diversos filmes como, por exemplo, o filme da Liga da Justiça interpretando o Aquaman. E se você não sabe o que é Minecraft, não se preocupa que eu vou estar explicando pra você aqui e agora. O Minecraft é um jogo sandbox de 2011 desenvolvido e publicado pela Mojang Studios. Originalmente criado por Marcos Nott-Person, usando a linguagem de programação Java. Foi desenvolvido ao longo de dois anos com muitas compilações de testes públicas, sendo lançadas de maio de 2009 até o seu lançamento completo em 18 de novembro de 2011. No Minecraft, os jogadores exploram um mundo tridimensional gerado com um terreno virtualmente infinito composto de voxels. Os jogadores podem descobrir e extrair matérias firmas, criar ferramentas e itens e construir estruturas, terraplenagens e máquinas. Dependendo do modo do jogo escolhido, os jogadores podem lutar contra mobs hostis, bem como cooperar ou competir com outros jogadores. É claro também que o jogo também tem uma lore e vai ser nesse vídeo que eu vou estar explicando pra vocês como é essa lore resumida do Minecraft. O resumo do jogo é, o jogador que nasce em um mundo infinito por blocos quadrados, ele se vê no objetivo de sobreviver naquele mundo. Coletando recursos, criando ferramentas, encontrando pessoas como ele e entre outros. No entanto, o jogador descobre que existe duas dimensões, o Nether e o The End. Traduzindo o Nether é o inferno e traduzindo o The End é o fim. No mundo real, o jogador constrói um portal para conseguir ir para a dimensão do Nether, encontrando itens e derrotando monstros. Já no The End, ele faz um portal com recursos do mundo real e da dimensão do Nether e ele encontra um gigantesco dragão preto. E o seu objetivo é derrotar o dragão no mundo The End e ganhar o jogo. Esse é o resumo da lore do Minecraft. É claro que tem muitas coisas complexas envolvendo o Minecraft, mas nesse exato momento eu estou com preguiça. Ok, ok, continuando. O próprio canal do YouTube, Filme Teste Dummy, divulgou em seu canal um pequeno teaser de 26 segundos do filme em live action de Minecraft. Que no caso, vou estar deixando vocês assistindo e pra quem não viu. E também com a minha tradução com legendas em português, pois o teaser não está traduzido para o português. Então, assistam o teaser. Galera, eu parei nesse exato momento aqui do Jack Black, que é o mesmo cara que está falando aqui agora nesse exato momento. Porque aqui no Brasil, a gente chama isso de picareta, tá? Lá no estado dele, ele chamou isso de picas e eu achei isso muito engraçado, tá, gente? Mas enfim, continuando. Bom, gente, depois de vocês assistirem esse teaser completo aí do Minecraft, o filme em live action, tá, gente? Que é realmente um teaser confirmado pela Mojang, tá, gente? Vocês puderam ver que o Jack Black, ele está envolvido também no filme de Minecraft e ele vai fazer um dos papéis mais importantes do filme, tá, gente? E nesse caso, gente, eu vou estar mostrando pra vocês duas imagens por alguns segundos aí, mostrando aí, no caso, as características dos mobs e também da sinopse do filme, tá, gente? Porque no caso, a Mojang e os estúdios da One Bros estão derrubando os vídeos que estão mostrando essas imagens por muito tempo, tá, gente? Então, eu só vou estar mostrando elas por alguns segundos aí, pra vocês pausarem e quiserem analisar elas melhor aí, beleza? Então, beleza, galera. Vamos começar pela imagem do Creeper e de outros mobs do Minecraft, que são a ovelha e a abelha, tá, gente? Vamos começar a fazer a análise dessa imagem, beleza? Bom, primeiramente, o Creeper, junto com a sua sombra, separando e mostrando a junção dos dois, mostrando como seria a movimentação do Creeper, tá, gente? Que mostra o Creeper e a sombra dele, tá, gente? No caso, que mostra como que seria a movimentação dele. E já o Creeper em si, eu não gostei muito, porque, pelo amor de Deus, gente, vocês podem ver aí que ele tá realmente bem peludo, tá, gente? Ele parece como um travesseiro peludo, assim, todo mofado, né, no caso. Eu achei ele nada assustador, ainda mais que o Creeper, ele nem tem física completamente, né? Nem tem física praticamente no Minecraft, ele nem é peludo, né, no caso. Então, já o Creeper, eu já não gostei muito, tá, gente? Já a abelha, ela está bonitinha, mas nem tanto agradável assim, tá, gente? E já a ovelha, né, gente? Hã, o que eu devo falar sobre a ovelha? Parece que a ovelha chupou um baseado bem da hora. Bom, galera, pelo Jack Black aqui, como vocês podem ver, a roupa dele em si, no caso, ele vai estar fazendo o papel do Steve do Minecraft, tá, galera? Ele vai fazer o papel do Steve do Minecraft, que eu achei surreal, tá, gente? Achei bem daorinha mesmo. Ainda mais que o Jack Black também, ele já fez outros papéis também de alguns filmes. E também, ele já fez também a dublagem do Poe em Kugful Panda, tá, gente? Então, ele realmente é um ator bem famoso, beleza? E como vocês puderam ver ali na imagem, ele mostra como que seria a roupa do Steve, né? Que nem tenho o que dizer, né, gente? A camiseta clarinha ali, na cor Ciano, né? No caso, eu acho que é a cor Ciano. A calça jeans escura, azul escura, né? No caso, e o sapatinho marrom clássico do Steve, beleza? E ele segurando a picareta ali, que poderia ser a picareta ali de pedra, tá, gente? Que num formato assim, meio em 3D, sabe? Que eu achei realmente muito, mas muito realista mesmo, tá, gente? E ao lado ali, mostra também um texto, né? No lado esquerdo, lá em cima, mostra o texto ali, mostrando a sinopse, que no caso seria o resumo do filme, tá, gente? E que trazendo ali pelo texto, está dizendo assim, que o Steve, que é o papel que vai fazer, né? O Jack Black que vai fazer o Steve, ele tem o seu animal de estimação, que é um cachorro que se chama Dennis, tá, gente? E que o Dennis, ele é capturado por algumas criaturas no mundo real, enquanto eles ficam tentando sobreviver, eles ficam tentando ter uma vida normal no mundo de Minecraft, tá, gente? Então, o cachorro do Dennis é levado por algumas criaturas, e depois, logo em seguida, surgem 4 jogadores, surgem 4 pessoas misteriosas para ajudar ele, ou não sei se serão inimigos dele, tá, gente? E que uma dessas 4 pessoas, uma dessas 2 pessoas, no caso, será o Jason Momoa, que não sei qual personagem ele vai estar fazendo, e principalmente a outra pessoa, que será a Alex, né, no caso, que será realmente a Alex, né, no caso, que é o que realmente veio na minha cabeça. Então, o Jason Momoa vai fazer um papel de não sei quem é, se realmente vai ser uma dessas 4 pessoas misteriosas, e também da Alex, tá, gente? Que a Alex também vai estar no papel, beleza? Desculpa que eu garrejei aqui, tá, gente? Mas, enfim, gente, essa é a sinopse do filme do Minecraft, e também falando das características ali do Jack Black fazendo o papel como Steve, tá, gente? Bom, gente, depois de ter mostrado pra vocês aí a sinopse do filme aí, da segunda imagem aí do Jack Black fazendo o papel aí como Steve, mostrando a primeira imagem também das características dos mobs, e entre outras coisas aí, tá, gente? Agora eu vou estar falando, na minha opinião, o que eu acho disso tudo, e o que poderia ser mudado, beleza? A sinopse do filme, como que será o filme, assim, o desfecho dele e tudo, realmente eu não achei nada legal, porque o Minecraft em si do jogo, ele tem o seu objetivo principal, você nascer no mundo, coletar recursos, fazer ferramentas, ir pro Nether, e depois ir lá pro mundo The End, e matar o Eddrago. Isso aí você já zera o jogo pronto e acabou. E os cartas fizeram completamente diferente da história em relação ao do jogo agora no filme, que agora vai ser do cachorro dele que sumiu, que se chama Dennis, que foi capturado pelas criaturas, e surge 4 pessoas misteriosas, que eu acho que vão ajudar ele, ou serão inimigas dela. Mas você já mostrou ali que serão realmente parceiros dele, tá, gente? Que um deles é o Jason Momoa, acredito, e também a Alex, beleza? Então a história realmente tá bem, mas bem diferente mesmo, tá, gente? Eu não gostei nada, porque, principalmente que tem gente, é claro, sempre tem uma pessoa que não conhece aquele jogo, e tem gente que não conhece o que é Minecraft. E se a pessoa nunca jogou ou nunca ouviu falar, quando ela for querer assistir o filme do Minecraft, ela vai falar que, nossa, então essa é a história do Minecraft, aí outra pessoa que ela vai estar acompanhada. Aí a pessoa vai falar que, não, essa não é a história do Minecraft no jogo, é assim, tal, tal, ele matou o interdrago, nossa, mas por que no filme foi contado diferente? No jogo é uma coisa, e no filme é outra? Por que é contado diferente? A pessoa vai ficar confusa, como que ela vai raciocinar isso direito? Não vai ter uma ligação, não vai ter um desfecho daorinha, sabe? Então não vai ser nada legal, tá, gente? Mas, enfim, galera, é o que eu realmente acho isso, tá, gente? Estou com as expectativas bem pra baixo mesmo, né, no caso. Então, cara, diferente de alguns live actions de jogos aí, esse aqui, parece que esse aí não vai dar certo. Mas, enfim, galera, o que você achou disso tudo? Você realmente acha que esse filme vai ser realmente muito bom? Se realmente vai ser o filme do ano? Ou se esse filme realmente vai ser muito ruim, que nem na minha opinião? Sei lá, alguma coisa assim? Ou se você realmente gostou desse vídeo? Por favor, comenta aí embaixo, beleza? E também, gente, se você realmente gostou desse vídeo, é claro, né, gente, já deixa o seu like e inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações pra você ter nenhum conteúdo que eu tá postando aqui no meu canal no YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 5h45 da tarde, e eu faço lives de sábado e domingo, às 3h da tarde, beleza? Então não pegue essas datas e os horários que você não vai sem perder. E também, gente, compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai estar ajudando demais a mim e, principalmente, pelo futuro canal. E também, gente, no link da descrição, até as minhas notificações, canais parceiros, se você for o Discord e em todas as coisas, link na descrição. Bom, gente, já falei tudo e a gente se vê no próximo vídeo. E me desculpe pela qualidade da câmera aí, porque tá nublado e não tem uma luz, tá dublado aqui na minha cidade e eu não tenho uma iluminação muito da hora aqui na minha câmera, na minha câmera, beleza? Mas, enfim, gente, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais, falou e até a próxima. Deixa eu ir cá. E fui! E falou! É nóis! 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 É nóis!